Me dá a imagem agora, são três homens com fuzis. Olha isso aqui. Vão encarar a polícia desse jeito? Aí não. Não vai, não vai que vai perder. O carro parou. Agora, Jorge, analisa comigo. É um trabalho difícil pra polícia. Eu tô vendo vários disparos já. Tem disparo sendo feito do lado de dentro também do carro? Ou só os policiais atiraram ali, Fabio? Foi uma troca de tiros, Passai. Foi uma troca de tiros. Os policiais estavam fazendo um patrulhamento quando viram homens armados dentro daquele carro que passou e bateu na viatura da polícia. Eles montaram esse circo. Agora a gente vai ver mais uma vez o momento em que esse carro bate. Ah, era uma viatura da polícia. Na viatura da polícia militar. Exatamente, Passai. Bate. Os policiais, então, estão armados. O homem vai tentar correr, vai tentar fugir. Ele deixa cair, inclusive, um fuzil. Mas ele acabou preso logo lá na frente, tá? Outros três bandidos ficaram no carro e aí trocaram tiros com a polícia. Detalhe, durante esse tiroteio, algo estourou dentro desse veículo e vai sair uma fumaça. Uma fumaça toma conta. Olha ali. Olha que situação. Os suspeitos baleados acabaram se rendendo e foram levados sob custódia ao hospital. Agora uma imagem impressionante a quantidade de fumaça que tá saindo dentro desse carro onde os bandidos estavam. A gente tá vendo aí, ó, mais um suspeito que foi pra fora do carro. O policial tá chegando, tá fazendo a abordagem. Outro policial do outro lado também vai retirar esse terceiro suspeito que estava dentro desse veículo. Imagem impressionante que chega pra gente. Três fuzis, uma pistola, uma granada, sete carregadores, drogas e outros objetos foram apreendidos dentro desse carro. Esse tiroteio aconteceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Passa aí. Veja a adrenalina dos policiais quando eles conseguiram render todos os bandidos. Comemoraram ali porque sabiam que tinham acabado de tirar de circulação bandidos perigosíssimos, armados até os dentes. Se arriscaram muito. Os policiais foram pro queima-roupa. Eles se arriscaram demais nessa ação, mas deu certo, George. Verdade, Passa aí. Mesmo com o colete balístico, o colete não suporta tiro de fuzil, então eles foram muito corajosos. Me chamou a atenção o começo da cena quando aquele criminoso sai. Ele sai até com cinto, cheio de utensílios ali, provavelmente logo no comecinho. Vai mostrar agora. Vou até apontar aqui no telão. Vem aqui na 3. Pra você ver, Passa aí. O rapaz que saiu do carro, você falou primeiro, né? Exatamente. E ele deu sorte, porque foi disparado um tiro contra ele que não pegou. Os policiais abrem o leque, eles estão já preparando ali a situação, bate e aí começa. Tiroteio, né, Passa aí? Tiroteio complexo, né? E aí, um dos criminosos vai sair do carro, você percebe que olha a cintura dele. Observe o detalhe da cintura dele quando ele sair do carro. Vai chegar já já. Porque tem duas câmeras diferentes. Nós vamos cortar agora pra segunda e aí você vai observar esse rapaz saindo, que foi o que comentou o George aqui agora. É que as imagens estão todas num clip só. Ele deixa cair o fuzil. Agora, agora. Ah, não, chegou. Aqui mais pra frente. Ah, vai chegar lá, você vai ver. É agora. Bateu. O motorista vai abrir a porta. Aqui, ó. Olha o cinto dele. Tá vendo? Atrás dele, é verdade. Cinto aqui, cheio de coisa. É, mas as coisas estão aqui atrás. Carregadores, né? Carregadores de fuzil. Caiu o fuzil no chão. Ou granada mesmo, né, George? Ou granada também, que foi apreendida, né? Olha lá, olha lá. Quer ver? Bem aqui, ó. Exatamente aí, ó. Dá pra ver direito o que é? Travou aí. Se travar aí, a gente vê. Pode voltar um pouquinho. Então, volta a imagem. O Clédio, nosso diretor de TV, o cara faz milagre. Faz milagre. Betão, obrigado pelas imagens. O que é isso aí? Pode ser pistola? Pra mim, são carregadores e pode ser contra de pistola também. Tava com uma arma portátil, que é um fuzil, e uma arma de porte, que é pistola. Porque, Fábio, tem granada que foi apreendida também, né? Teve sim, Passai. Teve granada que foi apreendida sim. A gente teve a informação de que vários objetos, três fuzis, uma pistola, uma granada e sete carregadores, Passai. Quando esse policial vem aqui pra frente do carro, ele ainda não sabia se do lado de dentro todos estavam rendidos. Então, o policial vem aqui pra frente, ele fica cara a cara com um bandido armado com um fuzil. Olha a coragem desse policial. Eu também. Olha, Passai, eu vou falar uma coisa aqui. Acho que eu nunca falei isso na televisão brasileira. O sujeito com um fuzil na mão, pra mim, é risco iminente. Risco contra o policial e risco contra terceiros. Pra mim, o sujeito que tá com o fuzil na mão, o policial tem, pra mim, cartão verde aí pra poder atirar. Tem que disparar. Ah, não tenho dúvida, Passai. Até pra tirar o perigo de circulação. Exatamente. É risco contra ele e contra terceiros.